Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorialzinho aqui na The Mix School E hoje eu vou passar para vocês, não um tutorial, é um tutorial vamos dizer, mais uma atualização sobre a inteligência artificial Eu descobri uma nova inteligência artificial comparado ao MidiJournal Bora lá para a tela que eu vou te mostrar um pouquinho como que isso aí funciona Pessoal, a inteligência que eu descobri foi a Blue Willow, né? Se você entrar aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, bluewillow.ai É a nova inteligência artificial aqui que ela gera imagens com base no que você é escrita É bem similar ao MidiJournal Hoje, estou gravando essa aula aqui dia 11 do 4, né? Então hoje o MidiJournal está sendo pago, né? Ele tem uma taxa lá, não está mais liberando nada de graça E essa inteligência aqui veio, porém ela não tem a mesma qualidade que o MidiJournal, né? A gente consegue ver aqui alguns trabalhos, né? Que ela gera e tudo mais, só que assim, ela está em fase de desenvolvimento O MidiJournal explodiu Então assim, para você que não entende de inteligência artificial, o que acontece? Quanto mais você pesquisa, quanto mais você procura, quanto mais você faz os seus prontos ali Para poder aprimorar a sua imagem que você quer aqui Que ela reproduza, vai treinando essa inteligência, entendeu? Então como que faz? Eu vou entrar aqui no site lá, né? Bluewillow E é o mesmo esquema pelo Discord Então se você não tem o Discord, você vai ter que baixar o Discord também É Discord.com aí, ó Deixa eu colocar o link aí para vocês Discord.com, baixe o Discord E você cria uma conta lá no Discord Que vai, essa, ele vai gerar um canal lá no Discord, né? Para você que não entende, eu vou entrar aqui no meu Discord Que eu já estou logado E aí eu já vou mostrar para vocês aqui, ó Esse daqui já é o canal Esse daqui são canais, né? Então tem vários canais aqui, ó O MidiJournal tá por aqui também, ó MidiJournal, tá? Então o MidiJournal, ele não gera, né? Então aqui tem o nosso Bluewillow Que eu já entrei, já fiz o login e tudo mais Como que funciona ele? É o mesmo esquema do MidiJournal, né? Ele tem aqui os Rocks Os Rocks são os canais de geração de imagens, né? Então você vai colocar o comando E você vai fazer com que isso gere a sua imagem do jeito que você quer Veja bem Como que funciona esse esquema aqui? Vou colocar aqui um comando Barra Se você digitar o barra, ele já vai dar ali os pré-comandos Então, para gerar uma imagem, você tem que colocar a barra imagine Que é o padrão E o pront O que é o pront? São tipo as hashtags De como que você vai gerar essas imagens O que você precisa Vamos supor que a gente precisa gerar Uma imagem Deixa eu pensar aqui Eu gosto muito de gerar uma imagem aleatória Vamos supor que eu quero gerar uma imagem de Vamos ver aqui Vamos ver aqui Um coelho De asas Vermelho Então aqui E com base no que o pessoal gera aqui em cima Você consegue gerar também outras funções Ele coloca aqui Outro realístico Ele te dá algumas possibilidades aqui De você copiar O pessoal já escreveu E você aprimorar na sua geração Vamos colocar aqui normal Eu não sei se é o mesmo esquema do New Journal Eu vou tentar aqui Mesmo menos o V4 Para ver o que ele vai gerar para nós Então, ok Eu queria que ele vieram ver É muita atualização pessoal Muita gente É utilizando já a plataforma Então, direto Ele tem bastante Bastante Informação aqui Vamos aguardar que ele vai gerar aqui embaixo Para a gente Ó Ele gerou aqui Esse aqui é o meu comando Chapola, né Então, RabbitWingV4 E o Rabbit, na verdade Ele gerou uma mulher Eu queria que ele gerasse um coelho Né Mas ele gerou uma mulher E olha a qualidade que ele gerou aqui Com apenas Três comandos aqui Né Então, isso daqui A gente pode criar um prontip Muito gigantesco Vamos copiar Vamos tentar gerar um prontip aqui Padrão ao New Journal Vou copiar Vou achar o New Journal aqui Né E eu vou copiar um comando Que geraram aqui no New Journal E eu vou jogar lá Para ver o que ele vai aparecer Para a gente Vou pegar um bem extenso Bem gigantesco Olha aqui A nós gerou com base na foto Deixa eu ver aqui Vou pegar um comando bem extenso É Que ele vai gerar mais ou menos Parecido Tentar fazer que ele gere parecido Ao New Journal Para a gente ver O comparativo de resultado De um e de outro Olha esse daqui Que legal Donald Trump Então, vou pegar o mesmo comando Esse daqui é o prontip Tá, pessoal? Ele é o prontip comando Que eles falam Então, eu vou salvar essa imagem Aqui para a gente ver E fazer um comparativo Colocar aqui na área de trabalho Mesmo para a gente fazer um comparativo Depois Então, eu vou ali no canal Aqui do Blue Willow Né? Vou ali nas últimas Última mensagem E eu vou colocar aqui Barra Imagine Tem que ter esse barra Imagine E agora eu vou colar o comando aqui Para ver o que vai gerar Para a gente comparar Uma imagem com a outra Né? São inteligências artificiais Diferentes Tá, pessoal? É Já o New Journal É muito mais treinado Muito mais evoluído Que ela Essa inteligência aqui Tem pouca gente Utilizando ainda Porque não conhece Por isso que eu estou fazendo Esse tutorial para vocês Aí está conhecendo E vamos ver O que ele vai gerar Ele demora um pouquinho Porque muita gente Né? São apenas três canais E olha a diferença De imagem De geração De conteúdo Que ele gerou Né? Então, ele criou aqui Vamos comparar Com o que a gente acabou De salvar aqui na área de trabalho Deixa eu pegar aqui Na área de trabalho Nossa Olha o MediJorn O comparativo Do que ele gerou Aqui para a gente Veja bem Então, eu estou com Essa imagem E estou com essa imagem Olha o comparativo Deixa eu diminuir aqui São duas imagens Distintas Porém, o mesmo comando São duas inteligências Distintas Né? Porém, o mesmo comando Então, cada inteligência Vai ser treinada De uma forma diferente De um de outro Então, cada uma Vai gerar Um tipo de imagem Diferente Né? Claro O MediJorn Está muito mais evoluído Que nem eu falei Entendeu? Então, aqui Dá para a gente Ah, não gostei Então, ele vai pedir Variações De um Né? Esse U É um Upscale E esse V São Variations O que é isso daqui Quer dizer? Você vê que tem De um a quatro Né? É Upscale De um a quatro O que eu quero? Eu quero que ele faz Um Upscale Da imagem Um, dois, três Quatro Entendeu? Então, eu clico Qual que eu quero aqui Por exemplo Eu quero que ele faz Um Upscale Dessa imagem aqui É o U Quatro Tá? E lá embaixo Ele vai gerar Esse Upscale Ah, mas eu quero Uma variação Né? Eu quero que ele Pegue com base Nessa imagem E eu quero que ele Criar outra variação Como que eu faço isso É que você vê Não vê V1 Ah, qual que ficou Mais próximo Ao que eu quero Que o resultado Que eu quero Ah, foi esse daqui Foi o V3 Tá bom Aqui, o V3 Ou V2 Não sei qual que é Né? Então, eu vou aqui embaixo Ele vai Ele sempre aparece Lá embaixo Ó Com a acumulida Todas E eu vou baixando Aqui Ele sempre vai Vai estar lá embaixo Ó lá Ups Que ele Do V4 Tá vendo Só que Ó Como que Essa inteligência Não tá treinada Ainda Tá vendo A mão Não dá certo O olho Ainda não dá certo Tá Então Eu fiz Uma variação Depois do outro Ó lá Viu Então Assim Funciona Com o tempo Vai funcionando Olha 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 O tanto De comando Então Assim Olha Com base No que Pessoa Escreve Eu tô falando Pra você Vocês Conseguem Descrever O que Vocês Precisam Né Então Quanto Mais Informação Que tá Rolando Aqui Melhor É Pra vocês Criar Sua Imagem Então Aí Você Vê Coloca Black 35 Entendeu Eu vou Copiar Tudo Isso Daqui Isso É Um Pronto Dele Aqui Que Eu Acho Que Gerou Uma Imagem Muito Legal Né Porém Tá Pronto E Branco E Agora Vou Criar Um Outro Usando Aquele Pronto Pilar Eu Vou Criar Aqui O Imagine E Agora Eu Quero Criar Um Vamos Ver Que Um Dog Um Dog É Um Dog 3D Space Que Mais Um Dog Space Mon Que É Lua E Eu Vou Colocar Toda Aquelas Tag E Vou Dar Um Enter Vamos Ver Que Ele Vai Gerar Para A Gente Né Se É Sempre Legal Pessoal Vocês Colocar Um Pronto Todo Inglês Né Como Inteligência Em Inglês Você Vê Que Tá Tudo Inglês Né Então Trabalho No Inglês Também Que Vai Ser Vai Te Gerar Algum Conteudo Mais Voltado Que Você Precisa Olha Que Legal Eu Acho Que Ele Gerou Com Aquele Pronto Então Assim Ó Como Que O Pronto Influencia Na Geração Da Imagem Entendeu Se Eu Coloco Só Barra Imagine Dog Né 3D Space Mon Se Eu Coloco Só Esse Pronto Aqui Vamos Ver O Que Ele Vai Gerar Só Que Aquele Pronto Pilar Olha O Que Ele Gerou Com Base No Que Eu Escrevi Apenas Né Então Ele Gera Alguma Coisa Muito Aleatória Então Se Você Não Dá Uma Direção Para Inteligência Artificial Gerar O Que Você Quer Realmente Ela Vai Te Gerar Várias Coisas Aleatórias E Com Base No Que Ela Gerou Você Vai Coloca Alguma Coisa Por Exemplo Eu Quero Que Variações Dessa 4 Aqui 4 Ele Vai Criar Várias Variações É Daquela Imagem O E 4 E Assim Tem Muita Imagem Legal Que Dá Para Você Pesquisando Também Dá Para Você Pesquisar Aqui Né No Canal E Aí Você Aqui Já Gerou Outras Variações Com Outros Tipos De Cachorro Né Ele Gerou Outra Variação Aqui Para A Gente Então Assim Pessoal Eu Estou Passando Aqui Para Informar Para Vocês Que Existe Uma Outra Inteligência Artificial Capaz De Gerar Imagens Parecida Ao Víde De Orno Que É Muito Semelhante Só Que Você Tem Que Trabalhar Com Pronto Comando Né Então Assim É Interessante E Vê O que Você Gerou Que Você Achou Mais Interessante Que Você Gerou De Imagem Manda Para A Gente Publicar Aqui Na Nossa Rede Social No Instagram Vê O que Você Consegue Gerar Que Resultado Você Consegue Retirar Dessa Inteligência Artificial O que Você Acha Mais Top Escuta Só Se Acha Mais Top O que Você Conseguir Tirar Me Manda Lá No Instagram Que A 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 Pronto Mas Já Existe O Chat EPT Que Ele Vai Criar Várias Copies Interessantíssimas Que Você Dá Para Adaptar Com Seu Cliente Beleza Então Se Aparecer Alguma Inteligência Artificial Voltada A Isso Daí Capaz A Gente Que Trabalha Com Computador Com Essas Coisas E Tá Utilizando Eu Vou Estar Compartilhando Com Vocês Espero Que Vocês Gostam Curta Compartilha E Quem Top Valeu Até Mais E Até A Próxima Um Grande Abraço